E aí gente, tudo bom? Aqui é o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre elementos que compõem a página de quadrinho. Assim, sabe o que é um balão? Acho que sabe. E um recordatório. Calha, sarjeta, linha cinética. E um... Um Kflek. Um Quimp. E um Rolex. Sabe o que é? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar o que são esses elementos que compõem a página de quadrinho. Quando você vê a página de quadrinho, ela é toda divididinha. E ela tem vários elementos. Desde o quadro, o requadro, o balão, o recordatório, linha cinética e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou falar mais ou menos quais são e quais as funções desses elementos na página de quadrinhos. Então, vamos lá que agora vai entrar numa tela louca. De não ser mais minha cara. E sim de mostrar na página algo mais... Dentro da página. Mas sem ser feito. Porque a câmera é filmar a página e explicar. E é isso. Então, vamos lá. Então, gente. Olha só. Agora vamos usar esse artifício maravilhoso que é a outra câmera. A frontal. Eu vou mostrar pra vocês as páginas. Estamos aqui no meu super estúdio. Olha só. A cama e tem alguns quadrinhos que eu vou usar de exemplo pra mostrar pra vocês. Elementos da página. Então, vamos começar, né? Vamos começar pelo mais importante. A capa. A capa é aquela coisa... É o elemento que te faz... Se interessar pela obra, digamos assim. A capa tem... Capas que são inícios de história. Por exemplo, o Watchmen. Todas as capas de Watchmen é um zoom do primeiro quadro, né? As capas podem ou não fazer sentido com a história. Tipo, ser... Como se fosse um quadro gigante. Um quadro único. Nem todos usam esse artifício. Outros usam. Mas, claro. A capa tem que ser chamativa. Tem que chamar a atenção do leitor de alguma forma. Tem que capturar a atenção dessa pessoa de alguma forma. Nem todas conseguem usar um artifício legal, igual o Watchmen usou. Vamos pegar aqui, ó. O capítulo 2. A gente tem essa estátua chorando. Ela é só um zoom do primeiro quadro. E assim o Watchmen funciona nos seus 12 capítulos. Tem... Capas que são eventos que acontecem no meio da história. Como o Multiversidade, o Multiverso do Morrison. Eu vou colocar aqui a capa, que no meio da história, ela serve como um... Ela faz parte da história de alguma forma, essa capa, né? E ela também quebra a quarta parede, que também são artifícios bastante usados. Começou, acho que... Era de prata com a história do Flash quebrando a quarta parede. Então a capa é um elemento importante nisso, né? E agora a gente segue para a organização da página. Vou usar o Watchmen também porque é uma organização bem conhecida, né? A gente chama de diagramação, né? A gente chama de... A gente fala que a página em si é o grid. O grid do Watchmen é bem famoso por ser quase todo dessa forma. Nove quadros. Nem todos usam, né? Mas quando você fala organização da página de Watchmen, o pessoal sempre remete aos nove quadros, né? Alguns exemplos, né? Vêm quadros de tamanhos diferentes, mas sempre o nove quadros é o recorrente ou famoso, né? Digamos assim, no Watchmen. Mas assim, organizações variadas. A gente vê que tem um quadro maior aqui, quatro divididos, um quadro maior aqui, outro quadro maior aqui. E aí, gente, ó. Temos aqui os nove quadros de novo. Então a organização da página é bem livre. Tem gente que usa uma página inteira que a gente chama de splash page. Essa aqui, por exemplo. Quadros de maior destaque, o maior impacto para a narrativa, etc e tal, normalmente eles são retratados dessa forma maior, né? Você vê que é bem mais impactante. E aqui tem uma completude, as imagens se completam, né? Na frente eu vou falar mais o termo de quando as imagens se completam, assim, com outros exemplos de quadrinhos. E aí a gente tem... Agora a gente já tá... Quadros. Vê que o grid aqui é bem livre, né? A página anterior também consegue aquele padrão até então engessado do Watchmen. Mas olha só o que temos aqui. Nove quadros. Mas aqui temos outros quadros. Enfim. Temos aqui os quadros, né? Ou chamado de painel. Ai, meu Deus. Controle total aqui. Vou mostrar a câmera. O quadro é onde acontece a história, né? Essa divisão aqui do meio, a gente chama de calha ou sarjeta. É o que divide as ações de um quadro para o outro. A passagem do tempo, né? O Eisner, o MacLeod, o Valdomiro, a Sonne Lutten. Nossos livros teóricos, né? Que contam sobre você ler quadrinho, né? Como ler quadrinho. A linguagem dos quadrinhos, digamos assim. Eles estabelecem, né? Que a calha, ela serve... É a forma do leitor perceber a passagem do tempo. Aqui nesse quadro a gente vê a personagem ligando o rádio. E que a gente pega a câmera, afasta a câmera e o rádio já está ligado, né? E o tempo que essa ação passou vai do leitor, né? Eu vou mostrar outros exemplos aqui. De narrativas que usam vários quadros para demonstrar uma ação. Que foi rápida esses vários quadros que o autor usa. Por exemplo, vou colocar de exemplo aqui. O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E acho que é... O Perfeito Estranho, alguma coisa estranha, também usa. Tanto que o Miller simula bastante nisso, né? É que você vê a passagem do tempo. Eles conversando, o som saindo. A mãe, ou seja lá qual foi o personagem, chamando. César, abaixa o som. César, batendo na porta. A passagem do tempo é demonstrada por essas divisões, né? Aqui outro exemplo que eu pego aqui no livro Ocultos da Laura Pérez. Você vê essa transição do tempo. Olha só. Ver o processo e o tempo passado dessa mão. Analisando o rosto dela, pegando na mão da personagem. Levando. Você vê que é bem. Você já consegue estabelecer. E já raciocinar ou pensar. Qual foi o tempo que levou para essa ação toda acontecer, né? São 12 quadros divididos nessa ação. Desse braço surgindo, levando a personagem. Não sei o que acontece na próxima história. O preto. A transição. Entendeu? Então, essa... Aqui, ó. Aqui é o encontro das personagens. Quando tem um quadro inteiro assim, em uma página, a gente chama de Splash Page. Que é um quadro só ocupando toda a página. Bem utilizado em quadrinhos americanos, em mangás. Coisas que é um evento... Como que eu posso dizer? Marcante para a história. Ou importante. Então, sempre tem esse destaque. Esse tchan. Essa forma de chamar a atenção, né? Agora eu vou mostrar o exemplo aqui desse gibi chamado 12 Monedas. Da Núria Tamari. É uma edição espanhola. E aqui eu vou falar para vocês sobre... Ah, que loucura. Elementos da página. Temos aqui... Onomatopeias. Né? Que são... Palavras para demonstrar o som, né? O som gráfico, né? Você não... Como no gibi você não escuta. Você usa esse artifício para... Passar para o leitor o som que a cena está fazendo, né? E outra coisa que eu não expliquei também... São os balões. Os balões são formas de você... Ler... Ler... É claro que você vai ler, porque é um gibi, né? De você, entre aspas, ouvir o que o personagem está falando ou pensando, né? Temos os balões de fala, que tem essa... Esse rabinho aqui, que eles chamam de rabicho. Que sempre é... Sempre não. Tem quadrinistas que meio que subvertem o negócio. Ele é voltado para quem fala. Aqui, ó. Tem esses balões contínuos, né? Eles intercalam aqui, são conectados. Mas volta para o personagem que está falando. Eita, dedo feio. Tá vendo? Aqui, ó. Balão de fala. O balão de pensamento, ao invés de ter esse rabicho, ele tem umas bolinhas. Eu vou procurar algum exemplo aqui. Aqui nesse gibi, ó, do Brecha, do Austen Hell, de Morte e Cinder, publicado pela editora Figura, a gente tem um exemplo aqui, ó. Vejam. O balão de fala, ele vem com essas bolinhas aqui, ó. Demonstra o pensamento, né? Na narrativa, o outro personagem não escuta o que ele está falando, né? Porque não é o balão de fala que é ligado a ele. Vamos ver aqui. Ele está falando alto, né? Não está pensando. Entendeu? Então, se outro personagem estiver na cena, ele vai ouvir. Agora, o balão de pensamento, não. É algo extremamente único deste personagem. Nessa página, a gente tem também um outro elemento que serve para nortear, que são os recordatórios. Que são esses quadros que não são ligados a nenhum personagem, mas que serve para dar um norte para a narrativa, né? É como se fosse o papel do narrador nessa narrativa, né? Olha aí. A diagramação também é livre. A gente tem um recordatório grande o suficiente para ser um quadro único, né? Então, é bem livre, assim, para o autor. Olha aí, o rabichozinho. E aí, os balões de fala têm diversas representações gráficas. Se o personagem está gritando ou tem uma voz robótica, ele tem uns efeitos diferentes. Eu vou tentar colocar por aqui. E até, dependendo na página, a letra, a fonte muda. A Marvel usa esse artifício quando é uma fala do Thor ou uma fala do Homem de Ferro. Eles mudam a fonte, né? Algum personagem asiático também. Alguns usam uma fonte até então estilizada, né? Bem, agora eu já falei várias coisas. Agora eu vou falar de elementos já do desenho. Mita, não vai ser do desenho por alto, não. Porque aqui, ó. Achei no Torpedo, 1936, uma editora portuguesa, né? Que publicou esse gibi. Vai sair pela figura. A gente tem aqui, ó. Veja esse balão de fala. Ele está bem pontudo, né? De choque. O personagem está bem assustado. E também, essa página foi boa porque eu consegui pegar o elemento aqui de linha cinética que eu ia falar do desenho, né? Que são essas linhas aqui, essas representações gráficas que mostram o movimento, né? Do objeto, né? A gente tem aqui, ó. O tremor da arma, a trajetória do cartucho vazio. Então, você vê o tremor do recuo que a arma causou no personagem, né? A gente tem esses riscos que mostram a movimentação, ó. Tá vendo? E que ligado com a onomatopeia também, ó. A fonte é diferente da fonte convencional. O negrito grande pra dar esse destaque, esse grito, né? Esse peso, ó. Esse elemento gráfico aqui de pancada. Tem mais aqui também, ó. Tá vendo? No dedo do personagem, a movimentação dele pra me carregar. Vou colocar no tambor, né? Essas linhas a gente chama de linha cinética. Inclusive, eu não sei se vai ter aqui. Na página... Ah, esse aqui tem. Mas esse aqui é bom. Tem um artifício que o artista, o desenhista, o roteirista, planeja pra manter a atenção do leitor, que é a virada de página. Você vê essa ação do personagem correndo. Você tem que instigar o leitor a virar a página. Quando você vira a página, você já tem o resultado daquela ação que aconteceu na página anterior. Ainda mais nesse quadro. O quadro meio que inicia a conclusão dela. Então, esse artifício de virada de página, o Eisner. diz, né? O Eisner foi um dos primeiros a estudar, né? O Eisner foi um artista, foi um desenhista, roteirista do Spirit, de vários... Cunhou o termo graphic novel. Ele meio que começou a ter esses... Fez esses estudos sobre o quadril. Então, você tem... Aqui você já não sabe o que vai acontecer na próxima página. Então, você tem que virar ela pra ver o que vai acontecendo, né? Você tem que deixar o leitor instigado a continuar, né? Então, esse é o artifício da virada de página. Lembra que eu tinha falado da imagem que se completa? Então, nesse exemplo... Vou usar o exemplo aqui do Idade de Sangue, do Márcio Júnior de Shimamoto. Desse quadro aqui, ó. Uma página que vários quadros completam uma imagem só. Isso na arte a gente chama de políptico. São quadros... Como aqui eu já expliquei, são quadros ou painéis que completam uma imagem só. Vou colocar exemplos aqui de obras clássicas, obras de arte clássicas, né? Antigas desse exemplo de políptico. Mas vários quadrinhos usam isso. De uma página inteira, os quadros formarem uma imagem. No ótimo aí que eu mostrei do enterro, né? Que foi aqueles três formando uma imagem só. No mangá... Aqui, ó. Tem o One Piece, número 79, que são coreanas. No mangá eles usam muito um conceito chamado color spread. Que é você fazer essas páginas duplas. Introdução de capítulo, né? Normalmente elas não fazem... Não tem muito sentido com a história em si. São coisas mais comemorativas, né? O mangá usa muito. Eles chamam de color spread. Elas normalmente são coloridas, né? Como o mangá impresso, assim, preto e branco. Alguns mantêm a cor, outros não, né? O Oda, que é o autor do One Piece, usa muito disso. Ainda coloca... Ele usa muito pra colocar easter eggs, né? Outros autores também. A Naruto usa também. O Bleach usa. São coisas mais... comemorativas, né? Digamos assim. São bem legais. Agora, pra terminar e usando essa capa de number five do fodarástico Tai Matsumoto, vou explicar o que eu falei no vídeo, né? O que que era Quimp, Growlix, Luka Fletch, etc. O autor do Recruta Zero, o Morto Walker, ele fez um livro chamado Lexicon of Comicana, que ele cunha termos, né? Ele cria palavras pra descrever efeitos gráficos na página, né? Então, Luka Fletch, eu vou ter a imagem aqui, é justamente o nome que ele dá pra um quadradinho que aparece quando alguma coisa está brilhando, quando alguma coisa está bem encerado, né? Uma marca entre aspas, a marca de um brilhinho, né? Quimp e Growlix são formas gráficas pra representar palavras censuradas, né? Palavrão. A turma da Mônica usa muito esse estilo quando o cara fala palavrão e aparece, sei lá, estrelinha, asterisco, jogo da velha. O Quimp usa elementos do universo, planetinhas, lua, sol, etc. e tal. O Growlix é meio que o palavrão usando um risco, né? Um riscado. Então é isso, gente. Olha que... Bem, agora que todo mundo meio já está sabendo o que é o básico da página de quadrinhos, eu despeço de vocês. Então é isso. Um abraço muito carinhoso. Fiquem com Deus e até segunda. Fiquem com Deus